Eu tive um tio, que já não está mais aqui entre nós, um tio e ele era frei franciscano, um tio por parte de mãe, um tio materno, lógico. E o nome dele, Frei Aquino, tio Frei Aquino. E o tio Frei Aquino, muito estudioso, sempre foi muito estudioso, ligado aos estudos e tal. E eu, a minha infância, foi muito puxada de sanfona, né? Então brincadeira, brincadeira de menino mesmo, teve pouca, não tiveram muitas brincadeiras. Em uma ocasião, eu ia passando na sala da minha casa e o tio Frei Aquino estava sentado com um livro. E eu fui cair na besteira de perguntar a ele o que era que ele estava lendo, o que era isso. Tio Frei Aquino, o que é isso aí? Ele disse, meu filho, venha cá, sente aqui. Eu disse, oh meu Deus. Eu queria era brincar. Aí ele disse, sente aqui, repita comigo aqui. Er kann kein Deutsch sprechen. Eu disse, mas o que diabo é isso, tio Frei Aquino? Ele disse, não, isso aqui é um livro de língua em alemã. E eu quero que você repita comigo. Er kann kein Deutsch sprechen. E eu repeti isso trocentas vezes, trezentas vezes. Quando eu terminei, eu disse, ei Frei Aquino, o que é que eu estou dizendo? Ele disse, você está dizendo, eu não sei falar alemão em alemão. Cultura inútil, né? Eu disse, não vou usar isso nunca. Er kann kein Deutsch sprechen. Mas ficou. E eu menino, cresci, o mundo deu voltas e tudo mais e tal e tal. Eu entro na banda da Marisa Monte, minha querida amiga, irmã, que eu tenho o maior carinho. E aí gravei o Cor de Rosa e Carvão na música Segue o Seco e fomos fazer uma turnê internacional. Primeiro país que nós desembarcamos na Europa. Alemanha. Deixamos as coisas no hotel. A Marisa ficou, a banda toda desceu, a banda cheia de cariocas, que eu vou já chamar um amigo meu. E aí nós atravessamos a rua, vamos sair para comer, a Marisa ficou no hotel, atravessamos para um carro cheio de alemães. Os caras baixam o vidro e mandaram lá qualquer coisa. E a banda ficou, cara, eu acho que esses caras não falam inglês, eu me lembrei do Tiferiaquino. Espera aí que eu resolvo. Nem sabia se dava certo. Fui lá, enchi o peito e... Os alemães, ah... Aí saíram, quando eu virei a banda estava toda assim, ah... Tu fala alemão, Valdões? De no Ceará todo mundo fala, pô. Vocês não falam aqui não, bicho? Qual é a de vocês? Ah... Fluentemente. Depois a Marisa ainda perguntou, e o que foi, Valdões? Eu já soube que você fala alemão. O que é que eles perguntaram? Eu digo o nome de uma rua, Marisa. Eu disse onde era, ensinei, deu tudo certo. Portanto, moral da história, não interessa o que você sabe, nem o que você não sabe. Interessa o que você faz com aquilo que sabe. E eu chamo agora o meu irmão, de longas datas, da época da banda da Marisa Monte. Ele integrou em A Cor do Som e grandes outras bandas. Dade Carvalho! Abre a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Aparece 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 O bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Aparece Isso é a vida Isso é a vida Isso é a vida Isso é a vida É a vida sim Aparece 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 Tade Carvalho Obrigado, Valdones Obrigado, gente